Segundo dia, viajando a Estrada da Solidão, paradinha aqui para o café da manhã. O café já foi ingerido, por isso não vai aparecer a imagem dele, mas foi maravilhoso. Cafézinho preto, pão caseiro com biscoito creme crack, biscoito recheado balduco e duas laranjas, que a gente acabou nem comendo ela, já sei daqui a pouco, a minha eu vou chupar antes de sair. Aqui a Rosa, estava fazendo algo ali no mato, não sei o que, estava aqui destacando a bicicleta da Rosa, que ela fez uma amarração aqui na bike hoje, que eu falei para ela que estava parecendo até que amarrou um garrote brabo, sabe? Porque olha o tanto de amarração em uma bicicleta.